É rapaziada, estamos aqui com três pedidos na tela, né? Aí tá vendo? 25% maiores os valores, então três pedidinhos, aquela distancinha que a gente gosta, né? No máximo cinco quilômetros. Vamos hoje quinta-feira, dia 20 de janeiro, rapaziada, ainda não resolvi o esquema da GoPro. Tô tentando fazer outro esquema aqui, gravando com outro celular velho que eu tinha aqui. Não sei se a imagem vai ficar boa, aí vocês dão um salve aí, beleza? Eu tô também com um pedido da Zaplog, mano, mas eu tô louco pra cancelar, rapaziada. É R$45,00, mas ó, tem cinco entregas, mano, é roteiro curto, né? Mas na hora que eu aceitei, eu pensei que era, ó, tinha... Esse é o lado ruim da Zaplog, não dá pra você saber realmente o que você vai fazer, né? Então eu vou deixar esse pedido aqui encostado, rapaziada. Eu vou fazer esse da Borso e depois eu vou decidir se eu vou cancelar esse pedido aí da Zaplog, certo? Não é certeza que eu vou fazer não, rapaziada. Tá, eu achei muitos pontos aí, no caso minha conta é de carro, né? Mas qualquer coisa eu mostro pra vocês. Só lembrando que se cancelar, fica uma semana com o aplicativo bloqueado aí, beleza? Rapaziada, já estou com os pedidos aqui, ó. Vamos posicionar aí, essa açãozinha pesadinha, hein, rapaziada, ó. Três pedidos grandes, né? Aí eu coloquei aqui o... Aquele extensor de baú, né, que eu tenho. Jogar o baú um pouco pra trás e uma das rações eu coloco aqui encostada, tá ligado? E esse aqui, rapaziada, da Zaplogan, infelizmente nós vamos tomar um gancho mesmo, rapaziada, Então aqui eu vou colocar aqui, ó, valor não compatível com a rota, certo, rapaziada? Então eu vou, tô ciente que eu vou tomar um bloqueio dos dias, mas, ó, Essa quantidade de pacote não dava não, rapaziada, ó, certo? Cancelei aqui, já vou tomar aquele bloqueio de uma semana. Isso, os caras não bloquearam definitivamente, né, minha conta. E aí, rapaziada, vamos aqui, ó, a rota vai ser Saporito, Embu das Artes e Embu das Artes, certo? Jardim São Vicente, Jardim Itaimá. Deixa eu só ver o CEP aqui, ó, Meu 23, é, tá na pegada certa aqui. Aí, vamos pro último endereço aqui, já vou organizar tudo no baúzão aqui, certo, rapaziada? 1,9 quilômetros. Rapaziada, a última entrega aí, ó, Saiu da loja 2 quilômetros, Da outra entrega até aqui, 3 quilômetros. Essa aqui, 900 metros, certo? Aí. Siga na direção, norte na rua, José. Só falta esse aqui agora. Marcha lá. Rapaziada, por que tem pedido que fica esbranquiçado assim, ó, Sem você ter aceitado 3 pedidos? Porque o cliente te bloqueou, tá, rapaziada? De repente, você foi fazer algum trampo aí, O cara, por algum motivo, não gostou do trampo que você fez, Ele te bloqueia, certão? Por isso que tem alguns pedidos que aparecem esbranquiçados assim, Você não consegue pegar. Fechou, rapaziada? Tô com dois pedidos ativos aqui, Vou fazer mais uma medinha, né? Vamos ver se vai cair mais alguma coisa, Se não é marcha. Então, rapaziada, Deixa eu só explicar por que que esse cliente aí me bloqueou, tá? No aplicativo. Quando era, clica em entregas, né? Então, todos esses aplicativos, Faz muito tempo que eu trabalho já, tá ligado, rapaziada? É aquilo que eu falo, né? Nem todos os clientes compensam você fazer por fora do aplicativo, né? Esse cara aí, É um cara que faz tipo sacola personalizada, É... Eu peguei o trampo com ele pelo aplicativo, Peguei duas vezes, Aí ele falou assim pra mim, Mano, vamos fechar aí. É... Você não consegue fazer uns trampos direto pra mim? Aí eu até falei pra ele, né? Firmeza, eu pego os trampos direto com você aí, Sem crise, né? Aí, rapaziada, O que que aconteceu, mano? Peguei um trampo pra fazer, Só que como ele fica na zona sul, Lá pro fundão, Pra mim não compensava, tá ligado? Ficar indo até lá pra retirar os pacotes. Aí a gente fez o quê? A gente acabou fazendo uma parceria da seguinte forma, rapaziada, Eu pegava os trampos, Que tinha na rua, tá ligado? Já. Tipo umas coletas que ele precisava fazer. Aí fazia a Vila Olímpia, né? Todos os lugares que ele... Pinheiros, tá ligado? Rodava São Paulo inteiro pra ele. Aí ele pagava certinho, rapaziada. Aí teve um dia que... O que que aconteceu, mano? Eu fui fazer a retirada pra ele, E... Assim, fiz quatro retiradas, Levei pra ele lá, Cheguei lá, Eu tive mais uma... Uma entrega, tá ligado? Pra fazer. Prestei o serviço, Deu tipo um... Deu tipo uns... 75 reais, né? O serviço. Porque a gente fazia tipo calculado pelo aplicativo mesmo, né? Ele calculava pelo aplicativo, Mandava pra mim, ó, Esse valor aqui. Aí eu concordava ou não concordava com o valor, né? Eu tinha até concordado. Aí, rapaziada, o que que pegou? Fiz o trampo, Deu 75 contas, Ele falou pra mim assim, ó, É... Eu vou fazer a transferência desses valores na sua conta. Até aí tudo bem, né, mano? Eu fazia vários trampos com o cara, Aí o cara deu perdido, mano. Deu perdido, não quis pagar. Me bloqueou, tá ligado? Pegar o número do cara via... Pelo Google, né? Localizei o nome da empresa lá. Liguei com o número normal, Pra ele não ver que era meu número, Tá ligado? E... Consegui falar com o cara. Só que aí eu tive que dar uma acelerada no cara. Infelizmente, eu não sou disso, rapaziada, mas... Aí depois desse dia, ele falou, Não, a gente era parceiro, não sei o que, parceiro. O cara querendo me dar perdido de 75 reais. Aí ele falou, ó, mano, Na moral, a gente era parceiro e tal, Vou te bloquear aqui no aplicativo também. Aí bloqueou, mano. Até aí, pra mim, melhor ser bloqueado do que tomar golpe, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Vamos continuar nos trampos aí. Então é isso aí, rapaziada. No finalzinho, o áudio ficou um pouquinho ruim, né? Mas só reforçando a ideia. Infelizmente, eu tive que acelerar o cara. Falei que ia atrás dele lá pra receber, né? E tal. E aí ele fez a transferência, rapaziada. Na época, não existia Pix ainda, né? Então era meio que na confiança. Ah, vou fazer a transferência e depois eu mando o comprovante, né? E nisso aí, o cara ficou uma semana, duas semanas e sumiu. Por isso que eu tive que ir atrás aí. Senão ele ia ficar sem receber a grana aí, rapaziada. Então é só um conselho pra vocês aí, né? Tem muito cara enrolado que usa os aplicativos pra fazer entrega. Mas toma cuidado com essas parcerias, rapaziada. Tem muito cara que gosta de enrolar motoca por aí, certo? Então, às vezes, vai ter o descontinho ali, mas o seu dinheiro tá garantido dentro do aplicativo, beleza? Então é isso, né, rapaziada? É apenas uma dica aí. Um grande abraço. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.